A vida de técnico no Brasil não é nada fácil, ainda mais em clube grande. Mas em alguns raros casos, a relação entre treinador e torcida supera as cobranças e as críticas e se torna algo a mais. É exatamente isso que acontece com Abel Braga e o Fluminense. Em 2022, o Abelão começou mais um ano comandando o tricolor das Laranjeiras. Como técnico, essa é a quarta passagem dele por lá. Sem contar os oito anos que ele jogou como zagueirão do flu entre a base e o profissional na década de 70. O amor entre o Abel e o clube cresceu sim, ao longo de todo esse tempo. E é claro, nos títulos e nas grandes conquistas. Mas na verdade, essa relação só se tornou mesmo o que ela é hoje, depois de um dos momentos mais difíceis da vida do treinador. Salve, salve, nação pelejeira! Brian Allan na área pra mais um Essa Camisa Tem História. Alô, Nanda, roda a vinheta! No final de 2021, o Fluminense apostou mais uma vez no treinador pra começar do zero um trabalho ambicioso. Com a chegada de vários reforços, o Flu sonha alto esse ano. Toda essa confiança no trabalho do Abel é fruto de um vínculo entre as duas partes, que vai muito, mas muito além do campo. Isso porque, durante a sua terceira passagem à frente do Flu, em 2017, o Abel viveu uma tragédia dentro de casa. O seu filho mais novo, João Pedro, de só 19 anos, caiu do apartamento onde a família morava no Leblon e não resistiu. De acordo com as investigações na época, o acidente aconteceu porque João caiu pela janela do banheiro enquanto tomava banho. Ele sofria de epilepsia e a hipótese levantada pela família é que ele tenha perdido a consciência durante ou depois de uma crise. O Abel, que tocava no treino pela manhã naquele dia, ficou inconsolável quando soube da morte do filho. Na mesma hora, o Fluminense decretou o luto de três dias, dispensou seus jogadores e pediu à CBF o adiamento da partida que aconteceria no dia seguinte. Um baile de aniversário do clube, que ia acontecer no Salão Nobre das Laranjeiras, também foi adiado e até um jogo da equipe de futebol americano foi cancelado. Todos no Fluminense pareciam ter se sensibilizado com o drama que a família dele passava e faziam o possível para dar um pouco de conforto para o treinador. Mas a maior homenagem que o Abel e o João Pedro receberam, na verdade, veio das arquibancadas. Para a surpresa de muita gente, quatro dias depois do acidente, o técnico já estava de volta ao trabalho. Abel foi até Recife para um jogo contra o Sport e foi recebido assim. No primeiro jogo em casa, o Abel recebeu de volta um pouco do amor que deu durante tantos anos ao clube. Assim que pisou no gramado do Maracanã, ele ouviu um coro do qual nunca vai se esquecer. Guerreiro, guerreiro, abelão, guerreiro, é o que canta o torcedor do Fluminense. Dentro do campo, os jogadores e a equipe de arbitragem fizeram um minuto de silêncio em respeito ao João. O estádio parou naquele momento e um dos poucos sons que se ouvia era o pranto do Abel, visivelmente emocionado. Essa cena ficou tão marcada na memória do técnico, que na sua volta ao flu em 2021, quatro anos depois, ele fez questão de lembrar dela e do carinho da torcida. Eles fizeram um minuto de silêncio mais bonito da história do futebol quando eu perdi meu filho. E eu vou dar alguma coisa para eles de novo. Pelo menos o orgulho de poder dizer, eu sou tricolor. Isso eu garanto. Essa relação emocionante do Abelão com o Flusão é com certeza uma das mais bonitas da história do clube. Que agora em 2022, está completando 120 anos. E é por isso que o Fluminense e a Umbro estão lançando uma camisa mais que especial para essa data. Um uniforme novo inspirado no primeiríssimo manto, usado lá em 1902, quando o flu ainda nem era tricolor. Isso porque, na sua fundação, as cores do Fluminense Futebol Club eram o cinza e o branco. O escudo também era bem diferente do que é usado hoje. E dá para perceber isso na etiqueta na barra da camisa, que compara as duas versões. Sem contar, é claro, esse estilo retrô que deixa a peita linda demais. Para garantir a sua edição especial, é só acessar o site da Umbro ou entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, demorou? Se inscreve no Peleja e até o próximo episódio. Valeu e tamo junto!